Eu conversei com gente do entorno do Alexandre Ramagem mais cedo antes do evento do qual ele participou ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a preparação e o pós desse depoimento à Polícia Federal. Ele tem evitado a abordagem sobre a BIM nessas agendas eleitorais, tanto que não falou sobre isso agora em discurso a apoiadores. Ele que é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, depois do depoimento à Polícia Federal, disse que esclareceu o que chama, assim como os bolsonaristas, de uma narrativa fantasiosa. Na avaliação do entorno de Bolsonaro, o Ramagem estava muito tranquilo diante dos investigadores e ele considerou que conseguiu esclarecer o que a Polícia Federal lhe questionou. Apesar de, como a gente viu, na apuração do Eli Jonas Maia, ainda os investigadores terem dúvidas e avançarem com essas dúvidas sobre outros depoimentos. O Alexandre Ramagem participou agora há pouco de um evento, como a gente viu, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós acompanhamos e vamos trazer daqui a pouco mais detalhes. A estratégia, me foi adiantada, era exatamente a que ele aplicou, não falar sobre o caso da BIM. Se eventualmente algum adversário, e é muito provável que isso aconteça, surgir com esse assunto em debates, é claro, ele vai responder, mas ele não vai trazer essa crise para si em cima do palanque. Nem ele, nem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós vimos que Bolsonaro deixou nas entrelinhas o caso, disse o seguinte, vou olhar para baixo para eu trazer para vocês a fala precisa. Quando se fala em 2026, temos que passar por 2024. É curioso que ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Ramagem, aliás, um pouquinho atrás, estava outra figura implicada na BIM paralela, que é o senador Flávio Bolsonaro. Coube a ele disparar contra a Polícia Federal. Ele disse o seguinte, que além de ver os agentes da Polícia Federal em algum momento no banco dos réus, podem os investigadores revirar a vida dele ao avesso, como já reviraram até agora, que nada vão encontrar.